Mas toda vez que você chegar, o meu sorriso eu não sei Olá meus amores, eu sou Josélia do canal Joartes Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa rosa maravilhosa aqui ó Rosa de lacinho, olha só pessoal como é o lacinho Vou ensinar vocês a cortarem, super facinho tá? Quem tá chegando aí no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo, comenta E meninas, se vocês gostaram também, já comenta tá bom? E bora pra nossa aulinha Pessoal, pra fazer essa rosinha é bem simples tá? Você vai pegar ó, 10 centímetros de EVA 10 centímetros de EVA da cor que você quiser tá? Por 6, 10 por 6 E essa é uma medida, mas você pode fazer a medida que você quiser Então por que que essa é rosa de lacinho pessoal? Você vai dobrar aqui ó Dobra aqui no meio, aí você vai pegar daqui ó Mais ou menos aqui E vai tirar essas pontas tá? Ó De um lado Do outro Então você vai fazer um lacinho, tá vendo? Você já fez um lacinho Então esse vai ser o seu molde das pétalas Pessoal, essa rosa fica muito linda Ela não tem botão, ela é super simples de fazer E eu amei o resultado dela, tá? Então vocês sabem que eu vim procurando aí Maneira fácil de vocês fazerem e aprenderem Com sucesso aí pra fazer seus arranjos bem lindos Agora ó Pra sépala você vai pegar um pedaço de EVA verde Vai dobrar, vai dobrar novamente Aí é só cortar aqui pessoal, ó Vai fazer a sépala do jeito que você quiser, tá? Ó 4 pontas É a mais fácil de se cortar Vou ensinar na próxima aula como fazer Uma orquídea lindíssima, tá? Orquídea olho de boneca que as meninas estão pedindo aí Então aqui, aqui você já tá com o seu moldezinho pronto, ó Você pode fazer o tamanho que você quiser Beleza? Agora vamos pintar aqui Eu peguei pessoal, aqui pra pintar A rosa escuro, tá? Magenta, deixa eu achar aqui Um rosa escuro Você vai só fazer isso aqui, ó Na beiradinha da sua Flor, ó A pintura é essa, tá? Ó, não tem erro É bem facinho De dentro pra fora Se você puxar de fora pra dentro Vai aí criar um risco pra você De sujar a parte de dentro da sua flor Que eu quero que seja branca, tá? Sempre assim, ó De dentro pra fora, ó Mede mais ou menos o lugarzinho que você vai passar a sua tinta E Dos dois lados, tá? Desta forma Dos dois lados Não esquecendo de passar aqui, ó Todas elas passadas aqui, tá? A sépala, pessoal Eu não vou pintar Mas vocês podem estar pintando aí o tom que vocês quiserem Eu já ensinei pintar sépala Já ensinei pintar folha Qualquer dúvida Deixem aí nos comentários Que eu respondo vocês, tá bom? Pessoal As meninas que estão pedindo aí pra ver o meu rosto Entra no meu Facebook lá Tá? É Josélia Oliveira No Face, meninas Se vocês quiserem ser minhas amigas no Face Vai lá Josélia Oliveira A cidade que eu moro tá marcado lá Dom Aquino, tá? Mato Grosso Beleza? Olha aqui Prontinho Esse aqui também Vocês podem fazer isso aqui, ó Na beiradinha, ó Toda assim Que vai ficar muito legal, tá? Tá bom? Vamos lá montar Pra modelagem Aqui, ó Você vai pegar a sua sépala Dobra, dobra novamente Faz isso aqui, ó Dá uma torcidinha, tá? Pessoal, eu tenho vídeo aí Pessoal, eu tenho vídeo aí Ensinando a pintar folhas lindíssimas De rosa Vai ficar maravilhoso, tá? Escolhe o tom da folha De acordo com a rosa que você fez Que o seu trabalho vai ficar perfeito Pras nossas rosas Pras nossos lacinhos, pessoal Dá uma prestada de atenção Boa aqui agora, tá? Você vai esquentar De frente pra você, ó Esquenta É bem simplesinho Depois que você aprende Você tira de letra aí Não tem nada de difícil, tá? Ó Dá uma vincada aqui na pétala, ó Tá vendo? Agora, esses dois ladinhos aqui Você esquenta e joga pra trás Até aqui, sem erro, tudo bem Certo? Agora Presta atenção Agora, tá assim Você vira a sua pétala Vira Tá vendo? Que isso aqui tá pra trás, né? Agora você vai modelar essa aqui Virada pra você, tá? Da mesma forma Então, quer dizer que Uma vai ficar de um lado A outra vai ficar do outro Presta atenção aqui, pessoal A frente dessa ficou, ó Atrás dessa ficou pra você Pra vocês aí, tá? E agora essa ficou pra mim Tá vendo? Então, elas estão trocadas, tá? Eu enrolo deste lado E dessa eu enrolo deste lado Deu pra entender, né? Por quê, Jô? Porque na hora que a gente colar Nós vamos só fazer isso aqui Nós já vamos ter duas pétalas prontas, gente Ó Viu? Como tá já encaixada No lugar certinho da pétala Olha que lindo, pessoal Então, assim, né? Se você não entendeu Pega aí de novo A montagem A modelagem Dá uma olhada Vinquei essa E joguei pra lá Virei a pétala Vinquei essa E joguei pra cá Então, elas vão ficar ao contrário Tá vendo? Essa tá com as pontinhas Viradas pra você E essa tá com as pontinhas Viradas pra mim Agora é só Encaixar uma na outra aqui Que nós vamos ter Duas pétalas certinho prontas Tá vendo? Sem erro Vamos lá Montar Nós vamos pegar agora, pessoal E fazer o que eu fiz, ó Pega essa pétala que tá de Que tá virada aqui, ó Pra trás Tá na sua frente Então, ela não tem Essa aqui tá de frente pra você Você vai fazer isso aqui Agora você vai passar cola aí, tá? Passa cola aqui, gente Pode passar cola aqui Que você vai jogar pra trás, tá? E aqui Ó Joga pra trás Ficou com duas pétalas Tá vendo? Você tem que colar uma na outra Tá coladinha já, ó Viu? Já colou uma nossa pétala Então, vamos lá Montar a nossa flor, tá? Aqui já tem todas elas montadinhas Eu fiz, acho que 12 ou 13 Não sei Lacinho Isso é um lacinho, gente Bora lá Você vai pegar um aí, ó Não tem erro, tá? Deixa eu colar direito Tá meio descolado Você vai pegar um aí Passar cola aqui, ó Nessa partezinha de baixo E vai girar Por quê? Pra gente fazer o miolo dela O centro Isso aqui não é um botão, gente Ela é só o centro, ó Já são pétalas enroladas Tá vendo? Já são pétalas enroladas Então, aquele botãozinho não tem Esse aqui vai ser o nosso miolo O centro da nossa flor, tá? Pegou aqui Parou, pessoal? Pega a próxima Ó Bem aqui Você coloca aqui dentro Passa cola Já encaixa Olha só Que lindo Vamos lá Encaixar ela bem aqui no meio, tá? Gente Essa aqui é a maneira De vocês fazerem Uma rosa bem linda Prática, pessoal Bem prática, tá? Sem demorar Porque você já faz Duas pétalas de uma vez Que é o lacinho, né? Você já faz o lacinho Então já tem duas pétalas prontas Agora aqui, pessoal Eu abracei Com o meu botão, né? Aqui eu terminei Tá vendo? Aqui eu peguei as duas pontas Entrelacei uma na outra Agora eu venho com essa Bem aqui, tá? Ó Sem erro Se você já quiser parar assim Fazendo o botãozinho Já tá na hora Com três Já dá pra fazer esse botãozinho Que lindo, ó Tá vendo? Três Vamos lá Mais uma Agora, pessoal Ó Tá vendo aqui? Vai encaixando aqui, ó As pétalas Circulando Tá vendo? Eu tô circulando ela, ó Eu pus uma aqui Agora eu vou pôr outra aqui de frente, tá? Não tem erro É bem facinho Ó De duas em duas, gente Já são quatro pétalas cada uma Então ao invés da gente fazer aquela flor Montando pétala, pétala A gente já vem com duas de uma vez prontas Tá vendo? Agora aqui, gente Bem aqui, tá vendo? Vamos lá Intercalando aqui, ó Olha que lindo Bora lá Olha só que fofo, gente Ficou linda essa flor Vamos ver agora, ó Já pus desse lado Agora vai faltar desse Tá vendo? Como que tá? Você vai circulando aí Você vai olhando os lugares Que tá faltando colocar as pétalas Então É o lugar certinho Que você vai, ó Essa aqui tá com a ponta muito grande Vamos abaixar a pontinha dela aí Ela vai ficar muito alta Agora, ó Aqui mais uma, ó Vamos circulando Vai olhando aí os lados certinho Que você precisa colocar a pétala, ó Tá vendo? Essa aqui tá pontuda Mas eu vou ajeitar ela, pessoal Mais uma bem aqui, ó Do lado contrário Eu tinha colocado Aqui Tá vendo? Vamos passando Gente, eu não vou nem pular o vídeo Aqui nessa colagem, tá? Ó Você tá circulando ela todinha Fazendo ela ficar bem linda, ó Aqui já tem Aqui já tem Aqui já tem Faltar aqui, ó Tá? E olha que cor linda, gente Isso aqui foi o O rosa escuro Com o branco Essa aqui, pessoal Foi o laranja Com O Vinho, tá? E essa aqui foi esse tom verde Quase azulado aí, ó Com o rosa Agora aqui Tá faltando, ó Deixa eu colar aqui melhor Ó Se quiser parar com uma rosinha desse tamanho Também já tem uma rosinha linda, tá? Aí vai em cerca de oito pedras Oito lacinhos Pra você fazer essa aqui Desse tamanho, tá? Mais ou menos Paciência Que hoje tá fresquinho Demora um pouco mais pra colagem Aqui agora, ó Bem aqui, tá vendo? Agora, pessoal Eu vou colocar um pouquinho mais pra baixo Pra ele ir descendo Dando esse degradê aqui nas pétalas Tá vendo? Que lindo que fica Olha o degradê aqui, ó Tá vendo? Abaixando Então, você vai ter que ir abaixando as suas pétalas aqui, ó Abaixa um pouquinho E cola É aqui mesmo, sabe? Só vou baixar mais um pouquinho Então, passa a cola só na partezinha aqui de baixo Vem aqui E já Segura Olha só que degradê lindo Já que desce a lateral Tá vendo? Por quê? Porque eu já tô baixando as pétalas, tá? Segurou Colou Bem aqui agora, pessoal, ó Bem aqui também, baixinho, ó Tá vendo? Olha que lindo Mais um Pronto Coladinho, ó Vai faltar mais duas aqui Já pronta pra gente Terminar a nossa flor, tá? Então, não tem erro É só ir circulando a flor Vai olhando aí e só ir baixando as pétalas, as últimas, tá? Só ir dando uma olhada aí Intercalando a sua que tá Da hora Aí a última é bem aqui, ó Pessoal Tá vendo? Se quiser fazer maior Continua, tá? E pode cortar o lacinho maior também Olha que linda, gente Olha que fofa essa flor Achei essa pétala um pouco Erguida demais Mas eu vou dar uma baixadinha nela Pra ficar assim, tá? Olha que linda essa flor, gente Super fácil Não tem erro Fez o meu linho Já vem só encaixando as pétalas nas laterais Tá pronta a sua rosa maravilhosa Olha só Beleza? Agora vamos lá Por uma sépala aqui Vem com a sua sépala Que eu já ensinei aí, ó Jô, eu quero colocar um araminho Vem com o seu arame Introduz ele aqui, ó No meio do EVA Passa a colinha, tá, pessoal? Nele, na ponta dele Cola bem no EVA e segura Até ele colar Olha só, gente Que espetáculo de flor Beleza? Não tem erro Era isso que eu queria mostrar pra vocês Aí já tem várias flores aí no canal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Do resultado dessa maravilha de lacinho Beijo a todo mundo E até a próxima aulinha